Oi, eu sou a Tata, I'm Shady, oi, eu sou a Livoyle e nós somos o Dragbox E aí, gatas, mais um vídeo nesse canal Hoje, um especial, gente, 30k do Dragbox Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando nosso canal Tá curtindo os vídeos, né, barbarizando, apoiando no Apoia-se Tirando a Sibeli da situação de barril Inclusive, se você quiser nos apoiar financeiramente O link do nosso Apoia-se é o primeiro link da descrição Então, vão lá apoiar quem puder Tira a marca, porque não tá patrocinado não, querida Pode borrar a marca aqui, Sibeli Touro vermelho, bota um touro vermelho É, quando patrocinar, a gente mostra Enfim, gente, vocês sabem que quando a gente faz uma marca redonda aqui nesse canal Ou não também, às vezes é aleatório, né A gente faz um vídeo desse tipo que vocês vão ver hoje Desse tipo, um vídeo de coisas comemorativas Que não tem, não tem o vídeo Eu tô só, gente, assim, não deu espaço pra eu falar Fui falando, 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 eu não tenho voz Quando você não começou a falar, eu fui falando A minha voz Eu sou assim, vocês sabem, quando ela não fala, eu vou falando, ó Vou falando e é sobre isso Gente, eu tô só o mesmo da mulher depois que tu vai acender Chegou, alegria Alegria E me deixou cega Começamos bem, começamos bem Mas, bom, gente, como vocês viram O desafio de hoje é o desafio de make sem espelho A gente já arrumou tudo jeito aqui A gente tá se vendo aqui por enquanto agora Mas em breve não vai tá mais, entendeu? Então a gente vai fazer a make toda sem espelho hoje A gente já fez um vídeo desse lá no tempo do rococó Do ronca Não, é do ronca que falava É do ronca E quem é aí das antigas do canal, né, sabe Já assistiu esse vídeo Mas a gente vai fazer de novo Pra fazer uma versão com mais qualidade Exatamente E hoje, gente, é make Assim, eu não vou tirar a barba, não Vou deixar a barba, que é o meu conceito hoje Mas até a parte de colar a sobrancelha hoje Vai ser sem espelho Vai ter que ser assim, ó É make de boy, entendeu? Uma makezinha de boy Quando você não quer tirar a barba e tá com preguiça Você faz um conceito Ah, make de boy, drag barbada Então vamos começar? A gente vai fazendo a make Tira todos os espelhos Tira o celular, tira tudo Cadê o meu pente? Ó, nem isso aqui pode Porque dá pra se ver É Nenhuma colher pode Ó, então vamos começar Primeiramente eu vou o quê? Limpar, né, meu rosto? Cadê os algodão? Ih, ah, mulher Não tem algodão? Tá no banheiro Ixi, como que eu vou levantar de cueca? Eita, vai ser rachudo Já vou Alegria Voltei É regenta Eu já tava me vendo aqui Eu já tava roubando Vocês sabem que eu Fico de cueca gravando Quando vocês não tão vendo Ih, cadê o tônico? Pega lá pra nós Vamos limpar Gente, vamos começar E vamos fazer Eu tô me vendo aqui num cantinho Vou esconder porque eu sou justa Agora É, gente, pra limpar o rosto Não tem segredo, né A gente limpa sem espelho mesmo, né Tranquilo É muito estranho isso Nada demais Mas vamos lá Já perguntaram Ai, gente Deem dicas de skincare pra gente Não tem Nós fazemos A gente deveria Até marquei, né Aquela marca famosa Alguma marca poderia vir nos salvar Eu marquei aquela marca famosa de skincare Pra ela mandar uns produtos Pra gente criar vergonha na cara E cuidar da nossa pele Mas ela nem deu bola Será que a marca vai nos salvar em breve? Fica aí o No salve, marca É Ih, que é essa? Não pode salvar Faz a publi das gatas Ó, estamos abertas pra publis, hein Estamos abertas Relacionamento aberto não Marra pra publis Com dinheiro tamo Vamos pra bruma? Você quer me brumar junta, não? Juntas? Não veio nada Foi Foi? Vamos brumar juntas Cheguei de banana Ei, cadê a roupa da Tina Burner? Vai pegar todos os pôs nela Ih, gente, peraí Botar a proteção Usem proteção, hein, meninas Ó, Tatá vai A música A música sensual, Sibeli Tatá vai ensinar como usar a proteção Feel so good Aprendeu direitinho com a moda A proteção Que inferno Então vamos, gente Bruma Seca, 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 seca Ó, sobrancelha Sobrancelhas O que a gente vai falar Enquanto a gente vai se maquiando A gente devia falar das coisas do canal Dos 30k Tudo que rolou esse tempo Podemos falar, né Dos 30k Do crescimento repentino Que teve o canal, né Tipo A gente andou viralizando aí No TikTok No Instagram E muita gente veio conhecer o canal Deu essa chance pra gente E a gente tá muito grata, sabe As coisas tão finalmente acontecendo Assim, pra gente A gente fez nossa primeira publi Esses dias lá no Insta Foi tudo Com a Dona Sky Agora pode falar a marca Dona Sky Um beijo E talvez tenha mais publi Vindo por aí Podemos dar esse spoiler Não sei Não sei Fica aí no ar Mas muita coisa legal Tá acontecendo, sabe A gente tá com a Sibeli Maravilhosa agora Que tá aqui editando Esse vídeo Que vocês estão assistindo Que vocês estão gostando muito Inclusive Tipo A edição dela tá sendo Já tem muitos fãs Primordial, sabe Porque Primeiro que tá ajudando Muito a gente Pra quem não sabe A gente tem uma competição De Paper Drags Que vai começar em breve E a gente tá editando Os episódios Então todos os vídeos Do canal A Sibeli que tá editando Pra gente poder ter tempo Pra editar a competição E além disso Dá essa terceira visão Sabe Do vídeo Muitas vezes Quando a gente edita A gente não sabe Assim Exatamente qual meme Colocar Acaba não lembrando Porque quando é você Fazendo ali Você não consegue ter Uma amplitude maior Do que dá Pra colocar no vídeo E tendo a Sibeli Assim é incrível Porque daí Ela pensa em coisas Diferentes Pra pôr no vídeo E é tudo Fica bem melhor A qualidade E a sobrancelha Tá difícil colar A sobrancelha Sem espelho Ah Pelo que eu tô sentindo No dedo Não Mas daí Se vai ficar bom Já não garão Lembrando que a gente Da última vez Que a gente fez isso A Olivia Eu queria Dicas na make dela E não pode dar Ela tenta burlar Quem assistiu Ela fica Diz se tá bom Não pode Ah é verdade Não pode falar Se tá ficando bom Pode rir Da cara uma da outra Que com certeza vai rolar Mas falar se tá bom Se tá ruim Ai gente É sobre osso Entendeu Ó Colar a sobrancelha é de boa Eu não sei se tá colada Porque eu gosto de ver Gosto de botar força Mas vamos de pele Né gente Eu vou fazer assim Vai colar só uma vez Não Eu vou começar a pele embaixo Eu sou rápida Eu sou ligeira Vou começar a fazer minha pele Você vai fazer skin care Não né A skin care Não quero Eu tô usando uma base Que ela tava um pouco escura Pra mim E daí eu coloquei Um pouquinho de clown branco Pra tentar dar uma clareada nela Ai virou tutorial agora Não Tô falando que eu não sei Se vai funcionar Eu não sei Se vai ficar cheio De ponto branco Na minha cara Deixa eu ver Ficou Nossa Tá tudo É porque a minha outra base Acabou gente Vamos que vamos Gente Vai dar certo Vai indo Vai fazendo Eu tô sentindo Que vai sair alguma coisa Alguma coisa vai né gata Alguma coisa vai sair Eu já ia botar a base Em cima da sobrancelha Sendo que eu não fiz nada ainda Vamos lá Eu acho que eu vou ficar Com a pele amarelada Alaranjada hoje Tá parecendo um pac-me Essa base é meio alaranjada Porque Eu comprei errado o tom Né gente Acontece Eu comprei faz muito tempo Não Não foi errado É porque gente Eu não sei quem usa maquiagem Aí vai se identificar A gente tinha um tom Antes da pandemia E depois da pandemia A gente não pega mais sol É outro tom Isso as blogueiras ricas Chamam de tom de inverno Eu já vi a caribaquinha da vida Um povo riquíssimo Ai a minha base Que eu uso no inverno Na época eu tinha dinheiro Pra comprar uma base só Eu ainda só tenho uma base só Negócio de base de inverno não É base Base só E pronto Negócio de base de inverno Ai minha skin care no inverno Que skin care no inverno De época Não tem isso Qual que você acha Que vai ser a parte mais difícil De se maquiar sem espelho Ah o olho Delineado Com certeza Eu acho que é a boca Eu acho que pra mim Fazer o olho Eu consigo fazer no feeling Eu acho que a boca É impossível Apesar que tem gente Que usa batom todo dia E faz assim ó É realmente Vamos de contorninho agora Eu acho que devia ter um creme Porque um creme é mais É mais É wrist taker Vocês estão ouvindo alguma coisa? Não sei se alguém Tá falando comigo Você não é wrist taker? Vamos lá gente Ó Ó Áreas de iluminação do rosto Aqui Aqui Com branco Porque é pra ficar bem Um coisa Um saúde Nossa Meu braço tá doendo De esfumar Uai Começou agora Pois é Ó Aí aqui no meio da testa Tá ficando bonito? Tá ficando uma pele iluminada? Sadia? Então gente Como foi o dia de vocês? Tá ficando uma pele sadia? Uma pele gostosa? Ah bem sadia sim A marca Parece um frango morto Justamente Vendo um mundão Tá ligado Que é caso sério Não 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 Vamos ver como tá ficando É base do mistério Seu 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 Te soma nada Eu ia perguntar Você já esfumou o contorno? Só pra saber Já esfumou? Só pra saber Sim Com a esposa já Já? Já Deveria tá E você esfumou o seu? Já 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 Deu um fumeirinho Não Não Assim Só uma dúvida Porque eu não entendo direito de maquiagem Eu sei Eu sei Tudo que você sabe foi eu que te ensinei Olha aqui como eu te ensinei Você ficar bonita assim Gente blanche é necessário pra você ser saudável Entendeu? Põe bem Você não põe de um blanche? Ainda não Você não vai ficar saudável hoje? Você tá Tô numa vibe muito saudável Eu já peguei sua vibe Você tá evitando o máximo possível de produto Peraí que eu vou passar bem no meu nariz Porque se não passar no nariz não tem Olha pra mim sem rir pra saber se eu tô tão fia desse jeito Eu tô muito medonha Dá aqui o blush Peraí que eu gosto de passar nas têmporas Eu tenho têmporas Não dá têmporas E passar em todo lugar E aí, ficou bom? Eu acho que falta uma definiçãozinha Falta, falta uma definição Ó gente, o segredo é começar aqui onde tá a sua Aí eu parei aqui Aí eu vou subir um pouquinho Vou fazer a ponta Vou virar o pincel Eita, já perdi o canto E vou puxar de volta Gente, não é fácil fazer isso Mais um dia vocês, deixa eu ver Ah, ficou bom? Olha aqui pra mim Tem certeza? Eu gostei da sua também Tô bem orgulhosa Ótimo Você tá batendo pra mim Tá parecendo a sobrancelha Ah, não! Eu faço uma coisa, gente Na sobrancelha Que é assim Pra o clown não marcar muito Eu pego um pouco do produto Venho aqui na linha de baixo E vou esfumando Eu espero tá bonito Eu não quero tá Tô bonita ou tô simpática? Tá quente Tá quente Tá divertida Gente, eu nem tô tentando muito Tipo, não tem o que tentar muito Aqui é tentar fazer o... É o que dá pra fazer Não é o que você quer fazer É o que dá E é sobre isso Ó, eu normalmente preencho assim Pra não ficar muito exagerado Olha pra ver se... Tá bem discreta Tá uma coisa assim Bem discretinha Nem dá pra notar Você passou make hoje? É, você fica na dúvida Assim, nossa, tá de make Ou é só botox? Você fica com aquela dúvida Botox, filha Quem que passa botox nesse ano? Ainda passa botox? Claro, horrores Quem que passa botox? Diz uma pessoa que você conhece Que passou botox Qualquer celebridade Não, garanta É ácido hialurônico hoje em dia Não é mais botox Uai, o botox é feito disso Botox é feito de ácido hialurônico? Que conversa, mulher Deixa eu de loucura Hialurônico Ácido hialurônico é feito de ácido Se ele botar o que você fez do que? De botas? De bota? Meu Deus Eu fui delimitar a sobrancelha O pincel voltou preto Que é um pouco preocupada Talvez Ó, ó gente Como eu não sei Ó, delimitar a sobrancelha Natural Você vai seguindo o flow É, exatamente O pincel voltou preto, mulher Exatamente assim Que faz Bem que ela sabe Tá, agora Eu já tô com a sobrancelha pronta Deixa eu ver Mota, ficou bem delimitadinha Ficou, né Delimitadinha Delimiteiros Delimiteiros Gente, agora vamos pro olho, né Eu nem sei que cor que eu vou fazer Ah, que droga Agora sua maquiagem vai ficar ruim Agora vai ficar o fim Agora já era, meninas Que ódio Agora eu não sei o que fazer, gente Eu juro que eu não tô tentando fazer cagado Não tô fazendo super concentrado Não Que é pra palhaçada também Mas eu tô fazendo cagado Tipo Comeu com minha cora Tá tentando, né Tô tentando Mas agora que bateu Eu vou fazer o quê? Vou chorar só Que bateu Tentando e falhando Miseravelmente Não tô falhando muito, não Vou fazer assim, então Vou pegar Ui, você molhou aqui? Deu um molheiros? Molheiros Gente, vocês pegaram a sua linguagem Já, dozeiros? Não pegamos aí Vocês pegaram a linguagem? Ligue 4022 Para aprender o pack da linguagem Nossa, é um delineado Ou é um olho preto esfumado? Por quê? Nossa, que linha foi essa? Que tudo Que curvas Que curvas Ela é bosta de mim, né? Mas tá bom mesmo, bicha O meu que deve tá o cão de sola Nossa Que liga Esse é o cão, né? Nossa, que ousadia Conhecendo a Sasha Velouros Tá passada? Você pegou minha tecna De fechar o olho Uai, é com o olho aberto Que faz delineado? Quem quiser pode Mas, tipo assim A gente podia muito bem Tá se montando rápido Desse jeito também Porque a gente tá fazendo Sem espelho Mas a gente queria Se querem o próximo desafio Maquiagem em 10 minutos Comenta aí embaixo Ih, maquiagem em 10 minutos Eu vou com sobrancelha colada Que 10 minutos é só pra colar Sobrancelha, viu? Tô bonita Tá engraçada Eita, não fiz contorno do nariz Não vai esfumar nada Embaixo do olho? Vou, calma Ó, gente Eu tô aqui lutando por vocês Pelos direitos de vocês Que a Olivoy Eu vou fazer o contorno do nariz Do nariz? Nariz A Olivoy tá querendo sair Pela tangente Hoje aqui Não quer fazer nada Eu tô lutando por vocês Nossa, do jeito que você tá falando Parece até que eu tô ficando belíssima Gente, uma coisa que eu gosto muito Na maquiagem É uma cor em cima E outra embaixo Uma cor fria em cima E uma cor quente embaixo É Ah, eu vou pegar essa make Que eu fiz aqui hoje E vou fazer ela belíssima depois A gente podia, né Pegar essa make Que a gente fez hoje E fazer ela lindíssima depois Quem sabe, né Gente, um vídeo Que eu tô muito ansioso Pra fazer um dia Ela disse que não E eu não sei a sua Vou falar pela minha Mas eu vou botar a minha mãe Aqui nessa cadeira Um dia Quando ela vier assim E vou montar ela Gente, o negócio Que eu vou contar da minha mãe Ela tem a reação De cílios postiços Ela tem aversão Se você pegar um cílio postiço Assim e botar perto dela Ela sai É tipo o diabo Correndo da cruz, sabe E como é que ela Mostra aí como é que a manhã faz Quando ela fala desse postiço Ela faz Aquele posto com aqueles bichos Assim, ó Vai ser tudo Tem ela no canal Aí a da Olivoy Vela que fosse E quando ela vier aqui um dia A gente sentar aqui nessa cadeira E ó, vamos Não sei o que minha mãe Ia querer, né Mas se ela quiser Oferece um bolo Vai ter um bolos Bom, gente Como eu sou ousado Eu ainda quero Segurar a paleta Eu ainda vou fazer um detalhe Em cores Ilaminei Ó, gente O delineador rosa Da boca rosa Pra fazer, ó Um detalhe assim Igual o Fique na última make, ó Pink mouse Ó Ah, vai ficar bom Vai ficar ótimo Ó Agora sim Ficou tudo Eita, tem espelho Essa paleta Agora que foi me tocar Eu não vi não Não me vi não Iiii Ladrão Uai, se eu fosse ladrão Eu não ia nem falar Ladrãozinho O chave Ladrãozinho Enquanto ela passa Luminators Eu vou passar o batom Ai, gente Você não pode errar Com batom Boca vermelha, né Isso, eu tô sentindo Que eu botei o delineador O rosa dentro do olho Tô sentindo dentro do meu olho O líquido A parte batom Com espelho Sem espelho Eu já sou terrível Medoia mesmo Você já sabe Então vamos lá Desembaixo primeiro Eu achei que você tinha feito isso E você já falou que é uma reta Tá se olhando? Não Olhando aonde? Bicho, eu acho que eu vou recomendar você maquiar mais vezes o espelho Por quê? Tem coisa que tá melhor do que quando deu o espelho Se manca, maricona Olha aqui, se eu tô bonita, eu tô engraçada Tá linda Tá linda, linda Você pegaria eu assim? Aham Passar um gloss em cima, né Nossa, você gostou desse gloss, hein Tá no regente de tudo? Tá ótimo Vai ficar assim Agora o que falta? Consigo? Vai ter lashes? Vai, né gata? Tem que ter um lashes Então lashes Na maquiagem não está finalizando sem um lashes Cadê aquele iluminador da Who Said Berenice? Tá aqui Can you give it to me? Who said Berenice? You said? I said Imagina tipo assim Como foi pra dar o nome dessa empresa A pessoa tava tipo assim Gente, ninguém surgiu com o nome do negócio? Ai não Mas disseram pra mim que o nome da empresa ia ser Chocolate com amêndoa Aí ele disse assim Quem disse Berenice? Quem que disse? Quem que pediu? Aí ela disse Nossa, eu gostei desse nome Você acha que eu tô pronta pra gravar os vídeos da semana desse jeito? Dá pra gravar Tô parecendo o Shrek Não, tá bem longe Nossa, eu tô com muito Tá mais feia que o Shrek Tá bem longe de Shrek Eu não falei que tá mais feia Eu não falei que tá bem distante O Shrek é mais bem estruturado, né? Ele é mais bem pensado Mais bem pensado Eu tô quase pronto também Eu também Só botar os lashes e eu tô pronta Uma musa Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija a minha boca E se perde inteira Ela é demais Vamos cantar evidência? Gente, eu não sei porquê em karaokê Toda vez que eu tava em karaokê Ai, todo mundo quando começa a tocar evidência É um show É um negócio Gente, tá bom já Evidências é aquela música assim Padrão do karaokê Ai, eu lembro de outra coisa Gente, antes de terminar A gente tá muito ansioso também Um dia pra quando acabar a pandemia Quem sabe A gente fazer uns vlogs assim No karaokê Dando uns rolês Tá? De drag Esperando ser contratada Nos cantos Vamos contratar Ela jura que ela vai ser contratada Por algum canto Pra ir lá de drag E barbarizar Pois vou Vocês falem aí pros promoters Pra chamar a gente pra cidade Deixa eu ver como você tá bonita hoje Alguém avisa? Nossa, tá gata, hein? Hoje Essa sobrancelha é igual aqueles delineados Que a Lorelay usava por um tempo Aquele de ponta dupla Você vê a sobrancelha de entrada dupla? Ó, eu ainda vou arrumar meu cabelo A só tá uma sobrancelha vazada, né? Diferente É porque é o blend Você não entendeu Tem que fazer o blend pra curar a pele Vamos falar agora sério Antes de terminar Qual foi a parte que você mais gostou Da minha make? Mais que eu acertei Da sua make? Não procura muito não, mulher Que humilhação Acho que foi o delineado O delineado você arrasou O rosa? Que é literalmente uma linha? Justamente Nossa E a minha? Eu gostei do jeito que você deixou a barba hoje Gostou? A barba Achei linda Que bom então Eu gostei do iluminador, pronto Ah, obrigada O iluminador foi tudo O meu também tá bom? Tá, tá Tá no lugar certo Vamos de colar cílios agora? Ah, eu tô sentindo aqui Eu tô Tô fierce Tô fierce, gente Tô assim Não americaniza Tá o quê? Vai ter lashes? Cadê aquele iluminador Da Who said Berenice? Tá aqui Can you give it to me? Who said Berenice? Babadeira Tá lacrandora Tô babadeira Lacrandora Babadeira Tudo ou nada Vamos pegar o espelho Pra você olhar? Vamos ver então, gente Vamos fazer o espelho agora Mas antes de pegar o espelho Muito obrigado a todo mundo Que apoia a gente Que dá o stream As gatas aí Desde sempre Se você não pode apoiar a gente Não apoia Pra continuar vocês Essas palhaçadas Assiste o nosso vídeo Engaje os nossos projetos Aí o Draw Race Tá vindo milhões Então a gente Eu não vou chorar Porque vai estragar mais ainda Eu vou ficar mais feia Do que eu já tô Vai estragar a make Vai estragar Porque tá boa Mas, gente Tá um pouco fora do ar Tá não, mulher Tá bem no cantinho Gente, muito obrigado Por tudo Por todo mundo que apoia Desde 100 inscritos Desde mil inscritos A gente sempre comemora A gente vai ser sempre grata A tudo demais Que a gente conquista Tudo isso é graças a vocês Tenho certeza que vocês vão mudar A nossa vida Aí, gente Não consigo nem dizer Mas vamos pro lacre agora, né? Eu tenho um pedido Antes da gente, de vocês verem Nossa reação Dá aquele like no vídeo, hein? Deu like, deu o link Se liga, hein? É, quero mil likes Dois mil Cinco mil likes Nossa, Felipe Neto Vai pintar o cabelo? Põe cinco mil likes aí Na minha conta, por favor Gente, arruma o cabelo Pra tentar melhorar um pouco Ai, tá Vou soltar meu cabelo Deixa eu não olhar Pro meu espelho, né? Vai, então Um, dois Ó, vamos olhar aqui Tem certeza que Quer se olhar? Um, dois, três E já Meu Deus O que é isso? Não ficou tão ruim Quanto eu esperava Oh, sério? O meu não ficou tão ruim Você não fez quase nada? Claro que eu fiz Ó aqui, meu delineado Melhor do que de muitas Por aí, viu? Nossa É, gata X-serving Mas eu achei que Meu Deus, o que é isso aqui? Ai, meu Deus Ó, deixa eu ver Quais são os pontos fortes Ah, nenhum O esfumado O esfumado Ó, meu batom Apesar de Tá meio faltando Batom em alguns lugares Mas Até que Arrasei um pouco Eu também Nossa, mas eu achei Que no delineado Eu arrasei Principalmente nesse aqui Se morra, porra Um bicho todo cagado Desse jeito E qual foi o ponto forte Da minha make? O ponto forte da sua Eu acho que a pele Eu fiz bem feita Tirando o conto Meu Deus Tinha esse bigode branco Gente, mas ó A pele ficou bem feita Fala se essa brancelha vazada Não ficou tudo Ó, ficou um conceito Até que a base Não ficou tão ruim Mulher a base Literalmente pegar o negócio E bater na pele Não, é que eu misturei Com o branco Ah Ai, gente Mas comenta aí embaixo O que vocês acharam, né? Meu Deus E eu botando o vermelho Embaixo do olho Gente, vou pôr o vermelho Aqui pra dar uma cor O bicho em cima do preto Quem vocês acham Que ficou mais bonita? Comenta aí O que foi você? Esse episódio Você não ficou com o bigode de leite? Hoje, pela minha defesa Eu fiz várias coisas E você não entendeu Esse meu contorno É pra simular um queixo Bem cortado Não, eu peguei na hora A referência Ó, a sobrancelha Significa que eu segui Vários caminhos na vida Ó, vários caminhos Várias coisas É, e tá perdida Eu não tô acredito Que você tem a coragem De falar com essa sobrancelha Que você ainda tá de boa Tá parecendo a sua normal mesmo Não, mas a minha Tá preenchida pelo menos Não, mas você vê A de cima Se eu não tivesse trazido Pra preencher o marrom Ela ficou bem certinha Tinha uma linha aí embaixo também Meu amor Tinha uma linha aí embaixo também Como que tinha? Tinha uma linha aí embaixo Será não? Será não? Será não? Para aí Gente, mas é isso Vamos ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo Um beijo Beijo Tchau Bye Tchau 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 Tchau.